Fala, gamers! Mano, de fato, pessoas que gostam de jogos sempre preferiram jogar jogos modernos. Mas infelizmente esses jogos só são suportados por GPUs dedicadas. Usuários com PCs e laptops de baixo custo e que buscam uma experiência de jogo boa por diversão não podem jogar esses jogos em seus hardwares. Mas, pensando em atender essa galera que tem um PC da Xuxa, eu encontrei os melhores jogos de PCs sem placa de vídeo para o Windows 10. Alguns desses jogos são um pouco antigos e foram lançados há muito tempo, mas ainda são divertidos de jogar até hoje. Então, mano, vem comigo porque você deve estar doido para achar um game que roda no seu PC. Então, partiu! O primeiro jogo jogável entre os melhores jogos para PC sem placa é o primeiro game da melhor franquia dos jogos modernos. O Assassin's Creed da Ubisoft gerou 8 jogos na série principal e jogos de sequência lateral para consoles e celulares. Ele também é um dos jogos mais famosos que podem ser jogados sem placa de vídeo. Assassin's Creed, o primeiro jogo da série, foi lançado em 2006 e exigia que fosse jogado em especificações muito altas. Mas, os novos processadores agora podem atender a maioria dos requisitos da GPU. Embora você jogar o jogo sem uma placa de vídeo possa fazer você jogar ele com os gráficos no baixo, o enredo é fantástico do jogo e as aventuras são cheias de ação. Houve dezenas de games da franquia de jogos Need for Speed, mas esta continua sendo a favorita de muitos. As corridas de rua e a fuga das polícias são uma experiência única. O Need for Speed Monster Hunter foi lançado em 2005 e é o jogo mais aplaudido da franquia que bateu recordes no lançamento. Embora os requisitos originais do sistema exigissem uma Nvidia GeForce 2 MX e uma ATI Radeon 7500, os processadores Intel E-Series e a Ryzen da AMD ajudaram você a jogar sem uma placa de vídeo. Já se passaram quase duas décadas desde que o CS 1.6 foi lançado, mas existem até campeonatos mundiais realizados para o game. Ele é muito popular entre os fãs e tem muitos seguidores, o que é improvável que diminua mesmo no futuro. Embora o jogo tenha sido ofuscado por seu sucessor CS GO e PUBG, todos ainda amam o antigo CS 1.6. Por ele ser antigo, o CS é provavelmente um dos melhores jogos para PC jogáveis sem placa de vídeo. Sem travamento, sem problemas de resolução, o CS 1.6 rodaria rápido e suave em qualquer PC de hoje em dia. E nenhum outro jogo pode lhe dar a diversão e emoção que esse jogo dá. Esse foi o primeiro jogo que estabeleceu o caminho do sucesso para a Microsoft na indústria de jogos. Se não fosse o Age of Empires, talvez não tivéssemos o Xbox. Este jogo abriu caminho para futuros jogos de simulação para todas as plataformas, sendo Clash of Clans um dos mais famosos. E é por isso que este game está nesse vídeo para jogos sem placa de vídeo. O jogo permitiu que os jogadores construíssem civilizações inteiras, cujos elementos foram inspirados em verdadeiras eras históricas, como a Idade da Pedra, Idade de Ferro e outras. COD se tornou uma franquia global com jogos muito melhores, com o trabalho de design gráfico detalhado em experiências de tiro mais realistas e prática. Call of Duty é inesquecível e a primeira razão é que ele segue o enredo tradicional da Segunda Guerra Mundial. Honestamente, se COD WW2 não tivesse sido lançado em 2017, a franquia teria perdido suas raízes há muito tempo. A outra razão é que os desenvolvedores de detalhamento passaram a criar cenários de guerra e garantir que as armas clássicas da década de 1940 fossem usadas por diferentes unidades militares. Lançado em 2003, os gráficos do jogo são muito compatíveis com os PCs modernos, tornando um jogo perfeito para um PC sem placa de vídeo. Você também pode jogar os jogos COD 2 e 3 sem problemas, sem ter uma placa de vídeo. Mas eu indiquei um nesse vídeo só para garantir que o seu PC rode ao menos algum game de guerra. A sequência altamente antecipada de Max Payne, The Fall of Max Payne, é muito boa. Desde o seu tom mais sombrio e uma narrativa emocionante, até a atmosfera intensa e o enredo emocionante. Felizmente, você ainda pode jogar este jogo no PC sem uma placa de vídeo e aproveitar a nostalgia de um jogo repleto de tiroteio. Dificilmente existem amantes de jogos que não se lembrarão dos famosos macetes em alguns dos jogos GTA. Vice City é uma das partes mais populares da série e tem fãs por todo o mundo. A ascensão de Tomy V7 aos mais altos escalões do crime organizado de Vice City, a configuração e o plano de fundo do jogo, bem como a narrativa, a ação e a aventura, é o que tornam este GTA muito lembrado até hoje. Embora existam sucessores do jogo, eles podem não ser jogáveis em um PC sem uma placa de vídeo. No entanto, Vice City funciona muito bem sem ajustar as configurações do jogo. Quando este game foi lançado, esta foi uma época em que jogos de tiro em primeira pessoa eram os preferidos em relação às perspectivas de terceira pessoa. Combinando temas de jogos de ação de operações secretas, espionagem e infiltração, o Project E.D. Ingoing permite que os jogadores tenham uma experiência de jogo fantástica. Sendo extremamente pequeno e ocupando pouco espaço, o jogo pode ser facilmente jogado no PC sem uma placa de vídeo, juntamente com sua sequência covert strike. Em Freedom Fighters, acontece uma invasão dos Estados Unidos liderada pelos soviéticos na cidade de Nova York. O game tem uma narrativa emocionante, mas a única falha é que todas as missões são muito focadas em tiroteios muito extensos, ofuscando o resto da história. A maioria das sequências de missões são de infiltrações e tiroteios cara a cara com as forças inimigas, mas a falta de missões furtivas e de espionagem torna o game menos fascinante do que deveria ser. O jogo é facilmente jogado em um PC sem placa de vídeo e pode ser executado com eficiência em processadores básicos de nível inferior lançado nos últimos cinco anos. Todos os jogos, desde Sands of Time até Forgotten Sands, são jogáveis em PC sem placas de vídeo. No entanto, os games que vieram depois podem exigir alguns ajustes nas configurações gráficas do jogo para não travar. O jogo é conhecido pela ação furtiva e de combate, bem como a representação e interface dos personagens. A franquia Príncipe da Pérsia finalmente gerou uma franquia de sucesso mundial, baseada em um game bem parecido com Assassin's Creed. Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí se você conseguiu achar finalmente aquele game que roda no seu PC e comente qual foi o jogo que você mais gostou desse vídeo, beleza? Aproveita para deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal para fazer parte dessa família gamer e ativar o sininho, pois saem vídeos todos os dias aqui no canal, beleza? Enfim, o meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui!